Música Foi inaugurado segunda-feira, 3 de julho, o novo Centro Esportivo e Cultural da Custódia, dentro da Escola Terra Santa, da Cidade Velha de Jerusalém. O evento contou com a presença de Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, sua beatitude perbatista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém, além de representantes da União Europeia, da Agência Francesa de Desenvolvimento e do Consulado Francês, patrocinadores do projeto. Uma escola que, além de proporcionar estudos científicos e literais, visa, por meio desse centro, proporcionar desenvolvimento social e físico aos moradores da cidade antiga. Foi uma ideia controversa que ninguém acreditava quando pensei em construir uma piscina aqui, ninguém acreditou em mim. Esse centro esportivo é muito importante para a Cidade Velha de Jerusalém, para seus jovens, porque os manterá longe das drogas. Os habitantes de Jerusalém e seus filhos merecem um projeto como este. Quem já visitou a Cidade Velha sabe certamente como é impossível construir uma piscina devido às vielas estreitas e à proximidade das casas. Mas a custódia da Terra Santa não se deixou parar. Escavou até cerca de 15 metros de profundidade para permitir a construção do centro. Construímos em um lugar inimaginável. Enfrentamos várias dificuldades e obstáculos e, às vezes, tivemos que desmontar a estrutura e reconstruí-la. Era um pesadelo. Às vezes, uma mistura de fantasia e loucura. Mesmo as escavações nem sempre foram simples. Como a área é uma zona arqueológica, durante as obras foram encontrados restos de um poço e de uma igreja da época bizantina. Um pequeno museu, criado dentro do centro despotivo, abriga alguns achados. Apesar de todos os desafios, a custódia conseguiu a façanha de construir uma estrutura de quatro andares, equipada com piscina. Construída de acordo com as mais modernas normas de engenharia, tem 16 metros de comprimento e 8 metros de largura. O centro despotivo está equipado com sauna, salas polivalentes e campo despotivo externo. Todos sofreram os efeitos da pandemia, até os habitantes de Belém, que vivem em sua maioria do turismo. Eles trabalharam aqui dia e noite, e isso nos ajudou a fazer o trabalho. Deixe-me dizer uma coisa. Não levamos poeira para a rua, mas folheamos um livro de história. A cada metro, escrevíamos um livro de antropologia, história e geografia. Capital da Ressurreição Esse é o nome escolhido para o centro para sublinhar a história, a religiosidade e a missão da cidade santa. Jerusalém Jerusalém não é um sepulcro, mas uma ressurreição. Não é violência, mas paz. Não é escravidão, mas liberdade. Não é humilhação, mas dignidade. Esta é Jerusalém. Na primeira pedra do projeto, a custódia colocou uma oração do fundador da Ordem, São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É exatamente isso que o centro deseja ser, um novo ponto de referência, graças à generosidade que há mais de 800 anos os franciscanos demonstram pela Terra Santa.